Mínima de 26 e máxima de 38 graus são as temperaturas para o início do penúltimo final de semana de 2023. Ontem caiu uma chuva no início da noite, né? Conforme eu estava aqui conversando com o Israel, ele falou assim, olha, veio para dar entrada aí no verão. A famosa chuva de verão, gente. Então, ontem às 23 horas e 27 minutos, já iniciamos o verão. São tempos mais quentes em todo o Brasil, em todo o mundo. Olha, vamos dar uma olhadinha lá fora? É, para saber como estava o tempo hoje aqui em Três Lagoas de manhã. Imagens feitas pelos nossos repórteres cinematográficos, né? Na verdade, eu acho que essa quem fez foi o Max Silva. Dia ensolarado aqui em Três Lagoas, clima amenizado de manhã, né? As temperaturas estavam mais amenas, apesar que 38 graus, né, gente? Não tem como, é quente. Mas isso daí deve estar chegando agora por volta de meio-dia, uma hora da tarde. E as temperaturas para o final de semana não passam dos 36 graus. É engraçado, né? Chegou o verão e parece que está diminuindo aí o calor. Mas não passam dos 36 graus e tem previsão de chuva passageira para o final de semana, tá? Vamos acompanhar aqui, então, no painel como que vai ficar as temperaturas aí para este penúltimo final de semana de 2023. Três Lagoas, mínima de 25 e máxima de 35. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 35 também. Água Clara, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, por lá, a mínima é de 25, máxima de 34. Paranaíba, mínima de 25 e máxima de 36. E Inocência, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, conforme você disse, ontem às 23 horas e 27 minutos deu início aí o verão no hemisfério sul aqui da América do Sul.